Em janeiro e março deste ano, 671 trabalhadores que procuraram a agência de Ponta Grossa conquistaram uma vaga de emprego. No mês de janeiro, foram preenchidos 459 postos e em fevereiro foram 212. O setor de serviços foi um dos que mais contribuiu com as estatísticas. O saldo de empregos é maior que o registrado no acumulado do mesmo período de 2017, quando 477 pessoas tiveram a carteira profissional assinada. O incremento, como explica John Elvis, é de 28,9%. Foram aproximadamente mil e poucas vagas oferecidas e 700 pessoas colocadas. Ano passado foi mil e pouquinhos e foram 500 pessoas, então o aproveitamento saltou 28%, como a gente já disse. E pretendemos manter isso ao longo do ano, dependemos do aquecimento do mercado. Também tem as vagas temporárias, vagas do comércio, que tem voltado a aparecer aqui. Vagas de motorista e caminhão, tem bastante também aqui ultimamente aqui na agência. E todas essas vagas têm incrementado os números e os balanços que depois acabam refletindo no Cajete. A meta da agência é chegar ao fim de 2018 com 6 mil vagas de trabalho ofertadas ao longo de 12 meses e com pelo menos 4 mil colocados, ultrapassando o objetivo colocado pelo Ministério do Trabalho. 6 mil vagas oferecidas e ao menos 4 mil colocados. Não é a meta proposta pelo Ministério, que a meta do Ministério é um pouco mais baixa. É a meta pessoal nossa, para que a gente possa cumprir a meta oferecida pelo Ministério do Trabalho com tranquilidade. É a meta pessoal nossa, para que a gente possa cumprir a meta de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho.